Olá meu povo que acompanha o canal Brasil Feliz, com mais um conteúdo aqui né, falando aí dos youtubers. Bom gente, quero mandar aqui, tá certo? Em especial, um abração a todos os inscritos aqui do canal Brasil Feliz. Sintam-se abraçados e você também, que acabou de chegar aí agora no canal, tá certo? Foi a primeira vez que você chegou, eu quero te dar um abraço também de bem-vindo, tá bom? Receba aí um abraço do Edmar aqui do canal Brasil Feliz e eu já te convido, logo aqui abaixo tem um nome vermelhinho, inscreva-se. Clica nesse nome, vai no sininho e na opção todas e assim eu te agradeço e te dou mais um abraço aí por se tornar seguidor do canal Brasil Feliz, tá bom? Bom gente, estamos aqui com mais um conteúdo aí né, mais um capítulo da novela da vida real né, falando a respeito da Cleidiane. Nós estávamos todos ansiosos né, para ver hoje o esposo da Cleidiane se explicando o porquê de ter abandonado a família né, e o porquê também de agora estar voltando novamente para se reconciliar com a Cleidiane. Mas, essa novela da vida real, a gente está vendo aí que vai ter muitos capítulos ainda pela frente né, a cada dia que se passa, o conteúdo aí do Eliseu Silva a respeito da história da Cleidiane, está nos sustentando né, para assistirmos porque queremos ver realmente aonde vai chegar essa história da Cleidiane. Pelo que a gente vê né, no semblante da Cleidiane, acredito que já aconteceu um perdão né, uma reconciliação, e nós aqui que estamos do outro lado da telinha né, estamos aí aguardando para ver o resultado final aí da história de Cleidiane e o seu esposo. Bom gente, eu queria que vocês deixassem aqui o comentário né, como todos viram aí, o Eliseu foi lá na casa da Cleidiane, tudo pronto já né, para a entrevista com o esposo da Cleidiane né, e de uma hora para outra acontece uma viagem né, e não sou contra, sou a favor, realmente apareceu o serviço, vai trabalhar, entendeu? A família precisa do mantimento, mas a gente ficou naquela expectativa né, de que ele hoje daria aí uma explicação para todos nós aqui que estamos né, ansiosos para ver né, a resposta que ele vai trazer aí, esperamos que ele esteja realmente arrependido de coração né, mas, que queira ou que não queira, ficou uma pulga né, atrás da orelha de todos os seguidores aí, que acompanham o canal do Eliseu Silva TV. Eu queria que vocês deixassem aqui no comentário logo abaixo no vídeo, é, o que vocês acham que aconteceu? Ele realmente foi trabalhar? ou realmente foi uma desculpa para não trazer hoje uma justificativa né, perante todos os seguidores aí do Eliseu Silva TV? Deixa aqui o comentário, e assim nós ficamos na torcida, para que essa história da vida real, na vida de Cleidiane, tenha um final feliz. Esses são os votos do canal Brasil Feliz, a favor da pessoa de Cleidiane, ao qual o canal Eliseu Silva TV está dando assistência. Que Deus vos abençoe, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus, o grande Deus eterno, nos permitir. Um forte abraço.